Seguidora pergunta se Gustavo Lima faz depilação completa e olha a resposta de Andressa Suíta Vamos conferir? Mas antes, se você não é inscrito no canal se inscreve e deixe seu like que é muito importante Vamos acompanhar? Um beijo, fique com Deus E até a próxima! Gente, reunião de alinhamento finalizada aqui na Aluna Estética e agora eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram da Aluna que eu vou deixar aqui pra vocês pra gente bater um papo, tá bom? Corre pra lá! Sim, eu sou uma das proprietárias da Aluna Estética juntamente com o meu dermatologista, Alessandra Larcão que pra mim é um grande profissional e a Aluna Estética nasceu da vontade de humanizar a estética em todo o país Eu queria que todas as pessoas tivessem acesso às mesmas tecnologias que eu tinha com o meu dermatologista Então foi... essa ideia foi do Dr. Alessandro ele me convidou e eu achei incrível Você tem preenchimento labial? Não tem, gente! Ao contrário do que muita gente pensa eu não tenho preenchimento labial e eu trouxe a minha irmã aqui, né? Pra comprovar isso Os meus já ficaram mais finos, né? Com a idade a gente vai perdendo colágeno labial mas a minha irmã tá aqui a prova real de que o beijo é de família dá pra ver com os meus filhos que tem os lábios mais carnudos mas eu gosto muito de fazer o lave-an nos lábios que eu acho que deixa o lábio mais carnudo, mais hidratado, né? Né, Ana? Fala um pouquinho pra gente sobre o lave-an Sim, a gente tem essa técnica de aplicação do lave-an nos lábios tanto na região de mucosa que promovem a inversão de lábio dá aquele aspecto de lábio mais inchadinho, mais hidratado dá uma enxulada de colágeno, Andressão Eu amo, isso eu faço, né? De 15 em 15 dias, lave-an nos lábios e eu acho que deixa ele mais rosadinho, né? Sim, sim, sim Então é isso, gente O que mais? O GL faz depilação completa É sério essa pergunta, gente? Calma, que vocês já estão ficando um pouco empolgados com as perguntas Calma aí, vamos focar Então, ele só vai fazer depois que eu fizer o curso, entendeu? Ana, você vai me passar como que é, entendeu? Pra usar a ponteira Talvez depois que eu aprender, né? Tudo certinho, talvez ele faça Mas por enquanto não Quem realiza os procedimentos? Então, aqui na clínica a gente é composta por uma equipe multiprofissional Em farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta, esteticista, enfermeiro E além de tudo, o médico assistente, o doutor Alessandro Alarcão Que é um dermatologista maravilhoso e também é um dos donos Sim, sim Então a gente passa por um processo de capacitação durante anos E além de tudo, os treinamentos fornecidos pela Uni Estética Não é uma pergunta Eu só queria ter condições de fazer um clareamento no rosto com vocês A gente estava conversando com vocês agora aqui na reunião Que a gente precisa tirar esse estereótipo de que a Uni é inacessível A ideia sempre foi humanizar a estética em todo o país Trazer todas as tecnologias que eu faço de forma acessível Inclusive, né Jair? Fala nisso, gente Essa semana está acontecendo a Semana do Cliente A gente está com um valor super acessível A gente tem depilação aqui a 499 reais Então, vamos tirar isso da cabeça de vocês Aqui é super acessível A gente espera todo mundo aqui Inclusive, vem pra cá essa semana Vem, 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 vem Vocês dividem no cartão e em quantas vezes? Louca pra ir na Alumni, mas fica imaginando os preços É o que a gente acabou de responder, né Jair? A Alumni é super acessível, né? Inclusive, a gente divide em quantas vezes no cartão? Gente, aqui você pode comprar a vista Você pode comprar no cartão de crédito A gente divide até em 10 vezes sem juros Fora as ofertas que a gente faz Como a gente falou, inclusive na última pergunta Está tendo a Semana do Cliente Então, você pode vir aqui, aproveitar as ofertas E ainda dividir em 10 vezes sem juros Não tem desculpa, gente Pode vir pra louco Sobre protocolos pra afirmar a pele madura Quais as opções disponíveis? Eu vou passar essa pergunta pra Ana Aqui na clínica temos o protocolo de Ultraformer Que promove o melhor da flacidez Estímulo de colagem A gente tira aquela sensação de rosto derretido E a gente ainda associa com exossomos Que melhora ainda mais essa sensação de flacidez Que no decorrer da idade a gente começa a sentir Inclusive, a gente dá com o Firmin Day Amanhã, né gente? Amanhã com mega desconto pra todos vocês Aproveite E também lembrando que o Lavian também, né? É muito bom pra pele madura, né? E no Firmin Day Acho que a combinação, né? Do Lavian O Firmin Day já tem o Lavian Eu tenho o Lavian Outra forma 3 Lavian 3 sessões de Lavian Completa Fulface É assim, é um bom de colagem Melhora de textura Vagas limitadíssimas Que é só amanhã Arrasou! Melasma tem jeito? Pois depois da minha última gestação Eu fiquei com as tão terríveis manchas Tem jeito sim? E eu vou passar pra Ana responder Excelente pergunta Porque a gente recebe isso diariamente aqui na clínica E o melasma, ele não tem cura A gente consegue amenizar Deixar a pele mais bonita Mais uniforme Certo? E evitar que aquela mancha escureça Ou aumente mais naquela região E aqui na clínica Temos um protocolo exclusivo E desenhado justamente Pra quem sofre com melasma Maravilhoso E também tá com oferta Sim! Nesse dia do cliente Aqui na Lume Nunca imaginei Que eu poderia fazer A depilação a laser Sem sentir dor E vocês me proporcionaram isso Eu sou suspeita pra falar Porque a nossa depilação a laser É a melhor do mundo Que é um Motos AX Que é totalmente sem dor Inclusive meu marido É super fã Que ele faz faixa de barba E corpo direto E a minha irmã Inclusive acabou de chegar aqui Vem cá, Laura Ela é um pouco tímida Pra falar disso Mas ela acabou de chegar Pra fazer inclusive A depilação a laser Fala pra gente Sobre a sua experiência Motos AX Que é o nosso carro-chefe Aqui da Lume Oi, gente Zero dor Amei Porque antes eu fazia Uma outra aparelhagem Outra tecnologia Outra tecnologia E eu sentia muito desconforto Era bem difícil ir No final eu já tava assim Falando que eu não ia fazer mais E aí a Lume Veio com o Moto X Motos AX Motos AX E resolveu nossa vida Tchau pelinhos Quem tem psoríase Pode fazer depilação a laser? E aí, Ana? Olha, pra depilação a laser Ou qualquer tratamento estético A pele precisa estar íntegra E saudável pra realização Então é importante fazer uma avaliação Agenda a sua avaliação Gratuita aqui na Lume Que a gente vê o melhor dia E a melhor forma de conduzir A depilação a laser no seu caso Tem Lume Estético em Brasília? Tem sim, gente Fica no Asa Sul 408 Vou deixar o Instagram Da nossa unidade aqui pra vocês Em Brasília Viu? Que é um sucesso Gente, eu adorei Esse bate-papo com vocês E eu queria deixar um grande abraço Pros nossos sócios locais Pra Cris de Lucas do Rio Verde Pro Eduardo de Curitiba Pra Sibeli de Brasília Pra São Paulo Moema Pra Higienópolis Pra Goiânia Que são as nossas unidades próprias Tá bom? Beijo pra todos vocês Beijo pra todos os clientes E até o próximo bate-papo Tchau